A Conexão com o Anjo, lá ouviar, é uma conexão para o refinamento. Esse é um tema tão importante, de todo buscador, de todo aquele que caminha para o autorrealização. A gente pode começar olhando para essas letras sagradas, que não foram colocadas aqui por acaso. Tem toda uma lógica espiritual, como tem H2O, CO2. Tem o LAV, que é a vocalização desse anjo, dessas letras, que fazem uma profunda transformação, como uma cirurgia espiritual em nós, trazendo muita luz para a nossa alma, não exatamente pela via da cognição, mas por uma via direta, divina, canais angelicais, canais de Deus. A gente fecha os olhos um pouco, sente a importância do tema do refinamento, que a gente não possa ficar estagnado, sempre buscando aprender mais, meditar mais, desenvolver mais. Às vezes até abandonar a bagagem extra também é um tema muito profundo no refinamento. Ninguém caminha pelo deserto como a Terra Prometida, com muita bagagem extra. E a gente respira um pouco em silêncio. E nos preparamos para vocalizar três vezes. LAV. Podemos começar. Isso, muito profundo. A gente volta a respirar, inspirando e expirando pelas narinas, sentindo o corpo relaxado, mente alinhada, focada, abrindo os olhos e preparando para encerrar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto